Hello pessoal, mais um vídeo pra vocês de comprinhas, um vídeo que eu estava esperando há muito, muito tempo, gente Que é as minhas comprinhas na Shein, nesse vídeo eu vou mostrar tudo pra vocês, tudo que eu comprei, os detalhes Comprei roupa, comprei acessórios, comprei coisinhas de decoração, comprei até capinha de celular Então esse vídeo tá bem variado, então pra continuar assistindo, meu amor, só se inscreve aqui no canal Se você é novo por aqui, porque tem vários vídeos de comprinhas e futuramente vai vir outros vídeos muito legais Então se você chegou de paraquedas, já se inscreve pra não perder nenhuma novidade e ativa o sininho, tá bom? E dá aquele like maroto também pra te dar, ó, essa blogueirinha aqui, tá bom? Antes de começar esse vídeo, eu tenho três recadinhos bem importantes pra vocês A primeira é que todos os produtos que eu vou mostrar aqui, todas as peças, acessórios, tudo Vou deixar o link aqui na descrição, tá, dos produtos, então é só você acessar e comprar a sua peça aí se você gostou A segunda coisa que eu vou dizer é que futuramente vai vir mais um vídeo da Shen Onde eu vou falar coisas que você precisa saber antes de comprar, coisas que eu passei, alguns perrengues também Porque foi complicado dessa compra chegar até a mim Então eu vou dar todos os detalhes no próximo vídeo, porque esse vídeo vai ficar muito longo Então se você chegou aqui de paraquedas e gostou, já se inscreve no canal pra não perder esse vídeo E a terceira coisa que é pra você assistir esse vídeo até o final, porque só tem coisa linda E é isso, gente, assiste até o final que você não vai se arrepender E vamos lá, né, gente? Vamos às comprinhas Vamos começar a mostrar essas comprinhas, ó Estão aqui, ó, todas empilhadinhas no saquinho da Shen Eu acho muito bonitinho esse saquinho E vou começar com os acessórios, tá bom? Aí depois eu vou partir para as roupas Primeira comprinha que eu vou mostrar para vocês foi essa capinha aqui, ó, muito bonitinha Que já está no meu celular, confesso Eu gostei muito dela Essa capinha aqui eu comprei ela justamente para completar o valor da minha compra final Porque quando eu comprei estava com uma promoção lá De a partir de tal valor você ganhava, sei lá, quantos por cento de desconto, sabe? E aí eu peguei essa capinha aqui e eu lembro que ela foi uma das mais baratas que eu vi lá No site deles E eu gostei, gente, de verdade É uma capinha bem molinha, sabe? Não aquela capinha dura e esquisita Eu me surpreendi com isso E ela é exatamente como está na foto lá do site Então superou minhas expectativas Eu acho que com o tempo essa estampa aqui ela vai desgastando Mas fora isso, tá perfeito Gostei E vamos para a próxima comprinha, gente Que é essas capinhas de almofadas Eu sempre tive curiosidade de comprar capinhas de almofadas assim, né? Desses sites línguos Porque tem umas estampas bem bonitas E aí eu vi essa aqui com a estampa de abacate rosinha Falei, ai, vai ficar tão bonitinho aí no meu quarto E aí eu acabei comprando duas para saber como é que é Se eu não me engano, acho que ela foi uns 18 reais, 17 Foi um valor normal, sabe? Se eu comprasse por aqui essa capinha, acho que estaria mais ou menos nessa faixa de preço Ou uns 20, 20 e pouquinhos reais Então ela veio aqui, ó, nesse pacotinho E ela é assim, ó Ela é bem grande, eu pensei que ela era menor Mas ela é muito bonitinha A estampa dela é exatamente como estava no site A cor, tudo mais, sabe? Ela é bem real mesmo Eu gostei bastante disso O tecido é tipo... Eu não sei explicar para vocês Mas eu estava imaginando um tecido diferente É um tecido tipo de algodão, sabe? Eu acho que com o tempo você for lavando essa almofada Ela vai soltando pelinho Não sei te dizer, né? Porque eu ainda não usei Mas a minha sensação é essa Mas se você cuidar direitinho Fazer as coisas certinho Ela vai durar bastante tempo O acabamento dela é ótimo Então supriu o que eu estava imaginando dessa capinha de almofada E eu gostei bastante Agora vamos para os acessórios, né? Meus amores, os cordões Eu confesso que eu gostei muito dessa tendência, né? Desses cordões Tipo corrente, né? Mais grossos, mais pesados E geralmente aqui onde eu moro Eu acho esses tipos de cordões na tonalidade dourada Que eu gosto também Eu até tenho aqui em casa, inclusive Mas eu sou fã do prata, gente Eu amo acessórios de prata Então é o meu golpe baixo E aqui em Caxias, né? Onde eu moro Eu não vejo esses acessórios com muita frequência vendendo E aí eu comprei dois na Shein Comprei primeiro esse aqui, ó Deixa eu abrir para vocês Ó Que ele é bem pesado Ele é uma corrente mesmo Uma gelocinha, ó Fica assim Dá para montar vários looks lindos Só que esse acessório aqui Ele é exatamente como está no site Só que ele veio com um defeito Essa partezinha aqui Que é para você fechar, né? Esse fechozinho aqui Na mesma parte que veio o fecho Veio a corrente E aqui só veio uma argolinha, sabe? Essa corrente era para estar desse lado E aí é uma coisa que é simples de você mudar, né? Só você pegar o alicate e colocar Mas é um erro que veio Então estou compartilhando aqui com vocês Mas fora isso, gente O cordão é lindo, ó Gostei muito Super, super aprovado Agora indo para a próxima peça, gente De acessório Que é esse colar aqui Que eu amei muito aquele que eu mostrei para vocês Mas esse daqui, gente Foi o meu favorito Fiquei apaixonada Ele é assim, ó De corrente Igual o outro Só que é uma correntezinha menor E ele é um colar duplo Então ele vem com esse cordãozinho aqui Na parte de baixo Maiorzinho Com esse pingentezinho aqui Que lembra uma moeda, sabe? E vai ficar lindo, gente Fica lindo aqui Você colocando no corpo Dá para montar muitos looks lindos com ele Dá aquele up Que eu adoro O acessório é para isso, né, gente Para dar aquele plus a mais no look E super aprovado, gente A expectativa e a realidade estão ótimas E finalizando a parte dos acessórios, né Que a gente vai para roupas A partir de algumas peças Você ganha um brindezinho na Shein E eu ganhei esse post-it aqui Muito fofinho, ó Ainda nem tirei da embalagem Que é para você anotar algumas coisinhas E vem junto com uma reaguinha Então eu estou mostrando para vocês Porque eu estou mostrando tudo que veio E agora vamos para a parte das roupas Que são as melhores partes, né, gente Eu comprei algumas peças Que eu já estava namorando há muito tempo E eu falei, vou me arriscar A primeira peça que eu vou mostrar para vocês É esse clópede aqui, ó Que ele nem está fechado Ai, meu Deus Esse clópede aqui, ó Assim não dá para ver Mas eu vou mostrar no corpo Ele, quando eu vi pela primeira vez Eu olhei e falei assim Hum, vai ficar grande em mim Mas quando eu vesti Eu vi que não ficou tão grande Ele ficou um pouquinho mais larguinho Porque quando eu medi lá o clópede Ele deu mais ou menos assim Como ficaria no meu corpo Então as medidas da Shein São bem reais, sabe? Tudo que eu medi aqui Todas as peças Todas vieram como estava Na medida do side Então superam as expectativas Nessas questões de medida Porque é muito tranquilo De você comprar uma peça lá Pelo tamanho É só você ter uma fita métrica em casa Que é de boas E aí esse clópedezinho, gente Ele é muito bonitinho Essa parte do busto aqui Ela é um pouquinho maior, né? Então se você tem uns peitinhos a mais Vai ficar muito bonito Eu no caso não tenho tanto peito assim Então com o sutiã usando por baixo Fica tranquilo Sem o sutiã Eu acho que não fica tão tranquilo também Porque o tecido Ele é mais transparente, sabe? Ele não é um tecido Que cobre bem o seu corpo Se você usar essa brusa aqui Sem sutiã E chover Qualquer coisa Vai ficar os seus peitinhos lá Tudo aparecendo Então eu não aconselho muito, sabe? É bom você colocar alguma coisinha Por baixo pra tampar Mas fora isso, gente É uma brusinha que tá Exatamente como estava no site, sabe? Essa parte aqui da manguinha É muito bonitinho É um tecido que amassa, né? Como vocês estão vendo Mas não é aquele tipo de tecido Que amassa com qualquer coisa também E vamos para a próxima peça Que é essa peça que eu comprei Por influência da tendência Que tá super em alta atualmente, né? Que é a estampa de vaquinha, né? Vocês estão vendo aí Várias influenciadoras Outras pessoas também Com várias roupas Acessórios Bolsas Estampa de vaquinha Maquiagem também E eu acho muito bonitinho, sabe? E aí eu comprei Uma blusinha lá na Shein Ela foi bem baratinha Não foi nada muito caro, não Que é essa blusinha aqui, gente Que é um clópet Eu gostei muito do modelo dela A parte dos seios É bem no estilo do outro clópet Que eu mostrei pra vocês Quem tem bastante seio Também dá pra usar, né? Porque essa parte é maior E essa blusa aqui Ela estica também Não muito, mas estica Quem tem pouco peito Também fica bonito Porque eu coloquei E não ficou feio em mim E é exatamente como estava na foto, gente Igual, igual A alça eu acho que ficou Um pouquinho grande em mim Mas isso é uma coisa que dá pra ajeitar Mas exatamente como estava na foto Exatamente como estava no tamanho também Sério, super na minha expectativa, gente Eu amei, amei, amei demais essa blusa E eu quero montar vários lookinhos com essa tendência Vocês vão ver as inspirações lá no meu Instagram, tá bom? Agora vamos para a última blusa Que ainda tem mais roupa Só que as blusinhas acabaram Que é uma blusa que também eu comprei Tipo a capinha do celular, sabe? Para completar o valor Foi uma blusa que não foi tão cara Foi uma blusa baratinha Mas quando eu vi ela Quando eu vesti essa blusa no meu corpinho Gente Gente Eu fiquei apaixonada demais A blusa é muito linda De verdade Que é essa blusinha aqui, ó Você olha assim Você não dá muita coisa por ela, não Ela é uma blusinha de malha A alça dela é regulável Essa parte aqui da frente Ela tem esse decote, né? Mais caidinho Mais molinho É uma blusa Que ela é um pouquinho mais compritinha Ela não chega a ser um trópide E ela fica super modelada no corpo De verdade, gente Eu vesti Parece que a blusa foi feita para mim Eu fiquei apaixonada no caimento dela Ficou tudo muito perfeito Ficou tudo muito lindo Dá para montar N looks Desde os looks mais casuais Até um look chiquezinho, sabe? E por ela ser uma blusa básica, né? Uma blusa rosa Sem estampa Sem muita coisa Você consegue jogar muitas coisas em cima dela Você consegue criar bastante composições E com isso você consegue fazer Variados diferentes tipos de looks, sabe? Então assim É uma blusa que É aquela peça-chave no seu guarda-roupas E com certeza eu amei E eu estou achando que Na próxima vez que eu fizer alguma compra na Shein Eu acho que eu vou comprar mais uma dessa De outra cor, viu? Porque realmente eu gostei muito, gente Para o Fernando Rio de Janeiro É uma blusa fresquinha Estilosa, linda Que cai super bem no corpo E superou as minhas expectativas Próxima roupa, gente É uma roupa que eu estava esperando Há bastante tempo Que eu estava namorando Há bastante tempo Desde quando eu entrei no aplicativo da Shein Eu vi e falei Ai, que bonitinho, né? Aí eu acabei comprando E cara É linda Olha essa saia É uma saia de pregas Ela é uma saia chadez Ó, bem estilo colegial mesmo Rosinha Do jeito que eu gosto Essa saia aqui Eu pedi ela no tamanho S Gente Ela tinha um tamanho XS E eu medi muito bem E eu falei assim Eu acho que o XS vai ficar Muito apertado em mim De verdade, sabe? Eu acho que não vai dar E por ela ser um tecido assim É mais fácil você mandar apertado Que mandar largar a peça, né? Então eu pedi o tamanho S E dito e feito, gente O tamanho S ficou praticamente Todo certo em mim Ficou um dedinho largo na cintura Mas eu prefiro ficar com um dedinho largo E fazer uma pinça numa costureira Do que eu comprar o XS E dar ruim, sabe? E eu gostei muito dela, gente Só que quando eu vesti ela no corpo Eu gostei dela no corpo Mas Essa parte aqui da prega Por ela não começar Desde essa parte de cima, né? Ela começa Depois aqui de um tal De mão, mais ou menos Ela meio que dá um Um volumezinho, sabe? Nos cantos Eu percebi isso Mas é uma coisa assim Que não me incomoda A ponto de eu não usar a peça, entendeu? E quando eu apertar ela também, né? Como ela vai ficar mais justinha na cintura Eu acho que vai melhorar Essa questão Mas é uma coisa que não vai me impedir de usar De verdade Eu gostei muito dela no corpo Já montei uns lookinhos com ela Aqui em off no espelho E eu fiquei apaixonada Porque é uma saia muito bonita mesmo O comprimento ficou bom, sabe? Que é um comprimento que eu gosto Geralmente coloca um shortinho por baixo E tá ótimo E eu sou alta também Então, assim Super aprovado E sem falar também o acabamento, gente Porque a saia tá com um acabamento impecável E é isso, meus amores Essas foram as minhas camprinhas na Shein Graças a Deus Pelas minhas expectativas Não foi um milhão de coisas, né? Como vocês viram Mas foram coisas que eu já estava Namorando há bastante tempo E eu deixei o link de todos os produtos Aqui na descrição, tá bom? Então acessa o link aí E garante a sua peça também Aproveita e comenta também O que você achou O que você achou dessas peças De tudo isso Vamos conversar E não se esqueça De se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Que em breve vai vir mais um vídeo aí A respeito da Shein De coisas que você precisa saber Antes de comprar Coisas que eu passei Alguns perrengues e tudo mais Então eu vou compartilhar Minha experiência nesse próximo vídeo Pra esse vídeo não ficar Imenso de longo E também não esquece do like, tá? Pra ajudar aqui a blogueirinha E é isso, meus amores Espero que tenham gostado do vídeo Beijo no coração E tchau